Fala galerinha, oxe cala a boca, o meu canal é meu Tu já é bom no disco, fala galerinha, fala galerinha Breda iniciando o vídeo, fala galerinha Sá não, oxe não paga não Minha gente, o pedido de vocês é uma ordem Só que essa é a peça A peça é a peça que eu tô aqui na sombra linda Minha gente, escuta Vai mulher, fala Não tô falando, sabe gritar de mim? Não sou não, eu sou mulher Minha gente, vocês pedirem pra Ivaneça trazer uma caixa de chocolate Pra Ivaneça dizendo que foi Chico Então acho que ela vai ficar com bem Vai ficar bem chica, ela é arreada por aí Ai, não é isso, quero ver A gente foi comprar a caixa de chocolate A gente não, eu, né Comprei a caixa de chocolate e trouxe pra ela Ela tá lá dentro do quarto E a vida dela é essa Ih, não tem aula não Ela disse agora, só tem aula semana que vem Vamos lá, vamos lá ver Com certeza ela tá fusticando Quem tem bicha fustiqueira Quem tem que trazer é tudo É o que? Por quê? É mesmo, né Vai lá na chave Oi, Ivane Oi gatinha linda Tu já tá estressada uma hora dessa, mulher O que foi que aconteceu? Não, pô, sai daqui Ei, eu levanto aqui Levanta aqui pra... Sai, bebê Levanta aqui pra não ver o negócio Fica em pé aí Só pro povo te ver Vai, fica em pé Vai, mulher Pra quê? Não, fica em pé Fica em pé Fica em pé Cheirafa Vai Pode sair de não, não Sai, prenda e fiota Saiu de pé Oi, vai sério Fica em pé Vai Fica em pé Levanta o teu pedido Pra quê? Oxi Deu uma rodadinha Não Não, saia Minha gente Eu queria mostrar pra vocês O short que ela comprou na internet Tu também Ó, ela comprou um pra ela também Ela disse que era pra criar bunda Aí Tony ficou tirando onda dela Dizendo que usava short também Tinha comprado lá no Goiás E ela Onde foi essa loja? Vamos lá Eu quero comprar pra mim também Deixa de tu ser mentirosa É verdade É mentira É verdade É verdade Aí ela ficou Ela ficou com a mudona Fica Linda Não, sai Mas eu acho que não é porque mandaram um presente pra você Só sei É sério Tu acha que eu tô mentindo? Eu vou mentir uma coisa séria Não, não Saia Não, você só me deu Saia Ah, aí eu não posso dizer agora não Fale Eu digo ou não digo, Brenda? Diga não Não, homem Aposar pra ela Se eu for pra dizer Deixa aqui Não Não, é bonitinha Eu digo ou não digo, Brenda? Fale agora essa porra Eu digo ou não digo É melhor andar não É melhor andar não É, Brenda, toma um presente pra tu Não, não, não Sai Vem cá Deixa eu dizer Pera aí Eu vou dizer a ela Brenda Ivly Esse presente aqui foi uma pessoa Eu vou dizer Sai daqui Sai Essa estafa de Ivly não tem jeito não Esse presente aqui é uma pessoa muito especial Sai, Brenda Que gosta muito de você E disse Vanessa, eu levo esse presente aqui pra Ivly Porque eu comprei com um carinho do fundo do meu coração Deve ser veneno aí Por quê? Porque sim Porque ninguém gosta de mim Foi chiquinha, mulher Que mandou Mentira Mas por que tu acha que ela tá me dando? Eu duvido Por que tu acha que não? Eu não Foi chiquinha Você não entendeu ainda não Foi me fio Não, mas eu quero saber o que é, Laura Ele disse que a consideração que ele tem por você é do tamanho de uma lenja Não, Brenda Toma Não, eu dei Ela disse Me dá Descute Foi chique Foi chique que mandou Você vai querer ou não? Eu quero A coisa tem que fazer uma declaração Não, Ivly Não, não Agradeça pelo menos Depois eu ver o que é Eu agradeço Deixa ela ver Ela vai agradecer Deixa ela ver A morte dela brincar Na frente A Maria Brutalidade Mulher, direito Que ignorância Eu amo isso Por que eu amo isso? Ele deve saber o que eu gosto Eu tô brincando Chocolate Agora agradeça, Chiquinho, meu amor Obrigado Não, tem que agradecer Obrigado Obrigado E não vai lá dar um beijinho nele não? Não Por que? Não, Brenda não Ele mandou pra mim também Ele mandou pra mim Ele mandou pra mim Ele mandou pra mim Você ergueu e se parece Eu sei como é que a pessoa Comprou o chão Pra aumentar a bunda E se não precisar Nada não E tu que usava Um centímetro de bunda Ai, mesmo Vai maturar Não é igual a tua não Ela chegar aqui em casa A gente sabe o que? Vendi meu quarto Vendi o quarto Deixa eu contar pra vocês Nós tava no Goiás Aí ela fez Deixa o Brenda contar Que quem quer Vai, conta, Brenda Vai, como foi Conta, vai, vai Mentira Esse aqui é meu irmão O bichinho tá gordinho também, viu? Por um ingresso Numa festa Conta a história Como foi, Brenda? Não, eu tava deitada Ela me ligou É porque a minha casa Tem três quartos, minha gente Um é meu Aí outro é de vida com mãe Outro é de Brenda Ela me ligou Aí eu pensei Que fosse lezeira de igre Ela disse, não, não vou atender não Eu te liguei Eu perguntei o que foi Ela disse, não, era o que eu tava pensando Tu quer me vender o quarto? Mentira Ou tu quer me comprar o quarto? Aí eu, tu quer o quê? Ela, não, tu compra o meu ingresso da festa Aí o quarto é seu Pode ficar Ela, não, foi dando o bicho Não, mas contem a história direito É porque minha irmã morava aqui Ela casou Tá morando com o marido dela agora Aí ela, Ivly, queria o quarto dela E Brenda queria o quarto dela Aí eu queria vender Mas na verdade foi assim, ó Ela falou pra mim Que te vendem por 50 reais o quarto Pra comprar o short Não foi pra ingresso de festa, não Aí eu disse Mas Ivly, tu vai vender o teu quarto Por um short Aí ela falou Vou que o short deixe com a bundona Cadê? Não foi pro short Foi pra ir pra festa Mentira Você disse que era pra deixar você com a bundona Agora agradeça a Chiquinha de novo Vai agradecer a festinha A porra vou levar o chiquinha de novo A porra vou levar o chiquinha de novo Ele disse assim, ó Tô moca A ua A ua vai sair de redonda como um feijão Sir, vem casar comigo Eu te ajudo a catar o chiquinha de novo Sai, Brenda Vamos ir pra não perder a graça Vai, faz costa nela, Brenda Vai Minha gente, vocês querem saber quem é a namorada de Brenda? Eu disse Deixa o like, bota pra atorar, é nóis